Cheguei, já tô na área desejando a você, telespectador amigo, um ótimo início de semana. Segunda-feira, com cara semblante de segunda-feira, 27 de janeiro de 2020. Hoje tem um desfalque de Jorge Boeri, mas a dupla dinâmica tá aqui. Tá, Márcio Laporte e Humberto Gomes. Olá Laporte, tudo bem? Uma ótima semana. Olá Ferreira Neto, viva o esporte, boa tarde amigos de casa. Vamos no meu destaque para o Vitória, que estreou vencendo com gol de Edinho. O pató da Atômica voltou. Olha aí, no lindáguia deu vitória. Humberto Gomes, tudo bem com você? Qual o seu destaque, Beto? Olá amigão da galera, tudo bom? Sim, o destaque hoje é a resenha, né, do início do capixabão. Mas quero destacar aqui que o mundo esportivo perdeu uma lenda, estou falando de Kobe Bryant, astro do basquete, infelizmente ele faleceu num desastre de avião, daqui a pouco a gente, de helicóptero, melhor dizendo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Kobe. Muito bem, de uma maneira rápida, ligeira, objetiva, nós estamos chegando na intimidade da sua telinha. Sabe por quê? Na hora do almoço, o esporte capixaba cai como se fosse uma verdadeira sobremesa. Tá no sangue, tá na veia. De imediato vamos até o lindáguia. O Vitória venceu 2x0 em cima do São Mateus. Quem esteve lá foi a Lu e o Márcio Laporte. Confira. Não poderia ser melhor a estreia do Vitória no campeonato capixaba desse ano. Derrotou o São Mateus por 2x0 e brilhou a estrela de um velho conhecido, Edinho e também Ferruge, que depois de muito tempo marcou um gol. A partida realizada no estádio Salvador Costa em Bento Ferreira. O primeiro ataque foi do Vitória. O goleiro do Serra cata firme, sem rebote. O jogo foi muito disputado no setor de meio campo encharcado. No primeiro gol, boa triangulação do ataque ao Vianil. E Edinho cabeceia para abrir o placar. 1x0 Vitória. O patada atômica comemorou muito. Tony Galego bate cruzado. O atacante Betão finaliza. Na sobra, Rodrigo César quase marca. E a bola sobra para Tony Galego, que isola. Confira as três oportunidades perdidas pelo ataque ao Vianil na câmera exclusiva. No segundo gol, Edinho cobra a falta. E Ferrugem desvia de cabeça. 2x0 Vitória. O São Mateus ainda chegou, mas Harrison defende. Carlos Vito acerta a trave. Contra-ataque com o Jean Lucas. A bola sobra para Carlos Vito, que chuta por cima do gol. Confira pela câmera exclusiva. Placar final. Vitória 2. São Mateus 0. Numa falha nossa e numa bobeira nossa, tomamos dois gols. Que poderíamos ter evitado, mas valeu o empenho. Vamos ter essa semana já para trabalhar e para o próximo jogo em casa. E a gente reverter essa situação. Nós lutamos para chegar nessa estreia aqui e conseguir o objetivo, que é a vitória. Fazer o gol, o importante é. Toda vez que eu entro dentro de campo, seja quando eu começo jogando, ou quando eu entro no decorrer do jogo, eu sempre procuro fazer o gol. Sempre procuro agressividade. Procuro botar o meu time para jogar. E graças a Deus, bola ali de fundo, o meia tem que estar dentro da área. E eu entrei, a bola sobrou. Golzinho de cabeça, né? Difícil, Edinho fazer de cabeça. Agradeço a Deus, parabéns ao Vitória pela grande estreia, a grande vitória. Parabéns ao torcedor que compareceu. Na verdade, a gente sempre fica brincando aí que já tem um ano e uns oito, quase dois anos já aqui no Vitória que eu não saio fazer um gol. Aí a rapaziada sempre fica pegando no pé, eu vou já fazer um gol. Aí hoje em dia eu fui feliz. A gente sempre vem treinando forte aí, essas bolas paradas, juntamente com o Edinho, já conversando. Então foi uma bola muito boa e eu fui feliz de fazer o gol ali. Já agradou a equipe do Vitória, Márcio Laporte? Olha, a nível de estreia foi boa a estreia, sim. E a nível de destaques individuais, eu gostaria de registrar a atuação do Edinho, o patada atômica. Ou seja, fez o primeiro gol, o gol que abriu o caminho da vitória para o Alvernil de Bento Ferreira, deu assistência para o segundo gol do Ferrugem, que não marcava há muito tempo. E eu volto a bater nessa tecla. Não se compara o jogo contra o Botafogo com os jogos do Campeonato Capixaba. Para mim, o Vitória é um dos favoritos ao título. O Vitória sai na frente aí, Humberto Gomes. Quero ouvi-lo. Importante o Vitória sair na frente, né? Márcio falou, é outra realidade, totalmente diferente. O jogo contra o Botafogo, contra a equipe ontem. Mas eu quero destacar que precisava vencer o Alvianil. era favorito para tirar aquele peso. A diretoria conversou com o elenco, teve aquela resenha pós-partida do Botafogo. O time não caiu bem. Agora é dar sequência, né? Passou aquela questão da estreia, agora é tocar a bola e assumir de vez esse favoritismo. Ô Márcio Lapotti, o que te chamou a atenção na equipe do São Mateus, hein? O São Mateus é uma boa equipe. Se ela é bem trabalhada, mais 15 dias, ela não perde os jogos fáceis em casa, não. Tem o Gabriel, que mostrou a lucidez em meio campo. Tem 10 baianos, entendeu? Que é a tônica daquele time que foi campeão. É baiano demais, né? É baiano demais. Tem 10 baianos. Agora gostei também, Ferreira Neto, do posicionamento do Tony Galego. Esse jogador do Vitória, falando um pouquinho, me agradou a movimentação desse jogador. Ferruge, como sempre, é um jogador diferente. E o baiano, o Charles Baiano, entrou muito bem. Entrou, deu outra dinâmica ao ataque do Alvianil. E na bolsa de apostas, hein? Quem é que saiu na frente entre eu, você, Laporte e Jorge Bueri, Humberto? Ninguém. Todo mundo errou. Aliás, ó, todo mundo acertou mais ou menos o direcionamento. Quem sairia vitorioso, né? Por exemplo, Vitória e o São Mateus, o Bueri disse 3x1, Laporte 3x0. Eu falei 5, você falou 7, se eu não me engano, né? Que você queria ver gols. Na outra bolsa de apostas, entre Rio Branco e o Atlético Itapemirim, o Bueri falou 2x2 empate. Laporte foi de 2x1 pro Rio Branco. Eu falei 1x1 empate e você falou 3x1, se eu não me engano. É verdade. Márcio Laporte, por gentileza, Laporte. Olha, eu posso ter errado apenas a diferença de um gol, mas eu acertei os resultados e a dificuldade do Real em enfrentar o Serra. Eu falei também, esse jogo era difícil, o Serra foi lá e beliscou a equipe do Real, que é uma equipe poderosa. Nos demais, eu errei por um gol a mais dos resultados. Bom, esse resultado é altamente positivo pro Serra, esse empate de 0x0 jogando contra o Real Noroeste lá em Águia Branca, Humberto Gomes? Fala pra nós aí, Beto. Totalmente positivo, o Ferreira, o Real Noroeste é um dos favoritos ao Capixabão. O Serra montou um elenco muito ali em cima da hora, não tem toda aquela grana. Teve a questão da diretoria, de eleição, demorou um pouco a equipe também, os treinamentos. Ir lá no Rochão, empatar, tirar esse ponto do Real Noroeste. Muito positivo a estreia do tricolor serrano, eu particularmente não acreditava e não esperava, Ferreira. E você, Márcio Lapotti, qual a tua opinião a respeito desse 0x0 entre Real Noroeste e Serra? O Serra sabe jogar contra esse adversário, isso é prova dos últimos confrontos. Não saiu o gol, mas teve muita movimentação, o próprio Serra também teve oportunidades de marcar, o Real teve um volume de jogo a mais, mas o jogo foi pau a pau, Ferreira, né? Mas essas oportunidades, desculpa, do Serra nós não temos as imagens, né, pra mostrar as oportunidades. Vale aqui lembrar, eu acompanhei alguns lances e o goleiro Walter acabou se destacando também, viu, Ferreira? Márcio Lapotti, o encontro dos mascotes, hein, rapaz? Olha, é o que eu falei no último programa de sexta-feira. Isso aí é bom, isso aí mexe com o torcedor. Você chegava no Shopping Vitória, no Shopping Vila Velha e tava lá. As camisas do Flamengo, do Vasco, nada conta, são gigantes. Mas e o futebol local? E o futebol capixaba? Então aconteceu, olha só que legal, a garotada curtindo, os torcedores curtindo. São iniciativas como essa que fomenta a volta dos torcedores. E você levou o seu neto, o João Alu, levou ele lá ou não? Olha, o João só não foi, por quê? No mesmo horário a gente tava recebendo o Vasco da Gama no aeroporto, onde fizemos aí o registro. E depois o João foi pra Colatina, naquela ensolarada cidade. Olha aí, tá vendo? Agora, o detalhe é o seguinte, né, rapaz? Você vê, o Vasco da Gama tem apelo. O Beto Gomes esteve lá no hotel, ficou até um pouco decepcionado, poucas pessoas estavam lá pra preencher o Vasco da Gama, mas em compensação, no jogo de sábado, deu quase em torno de 3.500 torcedores, não é isso? Então, 3.500 torcedores, eu estava no hotel, e aí eu falei bem assim, eu vou até mais cedo, não fui lá por conta do Vasco da Gama, mas fui lá por conta de uns amigos que estavam hospedados, eu falei, vou chegar um pouco, vou colocar o carro lá por trás, porque torcedores devem estar lotando ali, né, a porta do hotel. Cheguei lá, tinham 4, 5, 6 torcedores, assim, pra um clube como o Vasco da Gama, vixe Maria. Eu quero debater com você, Laporte, eu queria que o Jorge Buérez estivesse aqui, Humberto Gomes, a respeito de horários alternativos pro futebol capixaba. Ah, não dá, né? Nós temos que analisar isso, porque não adianta a gente ficar enxugando o gelo aqui, não adianta ficar tocando surdo pra doidançar, é inadmissível, depois nós vamos falar a respeito do público do Rio Branco, não dá pra querer dividir essa bola com a televisão no momento que vem o futebol capixaba. Quanto tempo você fala isso? Ah, eu já falo isso há mais ou menos uns 15 anos. Porque o telespectador, às vezes, fica falando, nossa, vocês são repetitivos, mas por que não dá uma situação? Mas é verdade. É verdade, não tem, parece que é gelo, sei a expressão, né? Sabe, e você fica vendo, Márcio Laporte, dificilmente você vê uma cara nova no estádio, dificilmente. Quando são os familiares, é aquele mesmo torcedor que é um tarado, que é um apaixonado. Agora, não tem alternativa. A gente tem que resolver esse problema de um horário alternativo pro torcedor e pro futebol capixaba. Nós voltamos daqui a pouquinho. Não tem destaque. O destaque é bola rolando. Cinco gols, hein? Rio Branco e Atleta Pemirim, Márcio Laporte. Cinco gols. É, e Pepeta do mal voltou. E de olho aberto, olhos abertos, cabeceou, rapaz. Cabeçada alás é da bola. Voltamos daqui a pouco. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho